Olá, estou aqui hoje com o Hélio aqui já em Orlando, na região de Ocoi, visitando essa casa que já foi arrematada na sexta-feira por 122 mil, não foi amigo? Isso aí. 122 mil dólares na faixa de 1.900 pés quadrados, que dá 190 metros e poucas casas de leilante conseguem entrar. E nessa aqui nós vamos entrar para ver o que é que vamos fazer lá dentro. Vem comigo. Vamos entrar aqui. E aí, Hélio, o que é que tem para fazer aqui na casa? A casa 3, 2, certo? Tem um office. Aqui tem um office, aqui atrás. Ela tem uma cozinha que precisa fazer uma melhoria. É reformar ela inteira, né? Cozinha é fazer toda, quebrar essa parede aqui para aumentar a sala, não é isso? O meu projeto já vi a cozinha fazer um balcão aqui. Aqui é a suíte da casa, que é a sítica que vai reformar a trutinha aqui. Suíte master da casa bem ampla. Aqui atrás tem uma piscina, que está bem feia ali a piscina. Mas é isso, se o imóvel estiver perfeito, não se consegue lucrar, não é isso? É isso aí. Trazer vocês depois, quando esse projeto estiver pronto, tem mais essa casa de novo. Você vê a diferença. Qual é o valor estimado aqui da reforma? Aqui é o pensamento de 30, 35 mil para deixar reformar tudo. Deixar zero bala. Aqui é a sala, para vocês verem. E os quartos que precisam trocar os pisos. Aqui tem um banheiro. Aqui um quarto com carpete. Usou muito carpete aqui nos quartos. Como você pode ver, carpete bem feio, umas cores bem bizarras. Mas é isso. Pega a casa bem feinha. Preço baixo. Reforma 35, 122. Reforma 30, 35. Venda 195, 198. Não é isso? Isso aí. É isso. É isso que a gente... Um dos tipos de investimentos aqui na região de Orlando com nossos parceiros aqui. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço.